O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba já está lançado a nível de Brasil e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba lançou o aplicativo chamado Pardal. É um aplicativo de celular, onde o eleitor vai no seu aparelho celular, ele vai, baixa lá e tem aqui o Pardal. Aí você entra nesse aplicativo Pardal e através dele você faz denúncias. É fantástico. E o mais interessante para o telespectador saber, esse aplicativo foi desenvolvido no Espírito Santo para Android e na Paraíba para iOS, iPhone. Então nós temos uma participação e isso é usado no Brasil todo. Então é um aplicativo onde você entra, diz o Estado, diz a cidade e através desse canal você vai tirar fotografias para que possa ser apurado aquela propaganda eleitoral irregular, aquele crime eleitoral que está sendo cometendo. Isso vai chegar imediatamente no TRE. O TRE tem a equipe que vai fazer a triagem e vai mandar para os juízes competentes apurarem. Então é uma coisa fantástica, realmente muito importante, uma iniciativa importante e que vai ser uma forma de comunicação do eleitor com a justiça eleitoral.